O levantamento da Embrapa aponta que toda essa comida que vai para as lixeiras poderia alimentar quase 20 milhões de brasileiros. O brasileiro não está tendo noção do desperdício dos alimentos. Esse processo de transporte é responsável por sucessivas perdas. O que for lá é tudo apertado, estragado. Isso aí gera desperdício. Tem que se investir muito em pesquisas e tecnologias. O ser humano precisa, no mínimo, três vezes por dia de um produtor. O brasileiro não está tendo noção do desperdício dos alimentos. Então, coloca a comida no prato e não tem a noção de que esse desperdício vai faltar para muita gente. Você vai comer? Come aos poucos. Não é colocar tudo no prato e depois jogar tudo fora, principalmente em restaurante. Você vai colocando, você vai colocando e não come nem a metade. Mas, na prática, nem todo mundo faz isso. E aí sobra comida no prato. E no final vai tudo para o lixo. O Brasil desperdiça 40 mil toneladas de alimentos por dia, de acordo com a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Vamos dividir isso por brasileiro. A Organização das Nações Unidas diz que cada pessoa joga fora cerca de 300 quilos de alimentos por ano. Muitas das vezes eu já me preocupei de eu não ter terminado de comer uma comida e ter desperdiçado, ter jogado fora. É uma falta de conscientização. Tem muita gente passando fome. Quando estão jogando fora, tem gente precisando. Tanto nesse país quanto nos outros. E não é que esse pessoal aí tem razão? O levantamento da Embrapa aponta que toda essa comida que vai para as lixeiras poderia alimentar quase 20 milhões de brasileiros. Enquanto uns jogam fora, outros lutam para sobreviver. Uma realidade que faz do Brasil um dos 10 países do mundo em desperdício de alimentos. Nós desperdiçamos alimentos por comprar exageradamente, comprar sem planejar e mais complicado do que isso. Nós perdemos alimentos seguidamente porque nós não sabemos aproveitá-lo adequadamente. A minha geração, geração de 60 anos, tem ainda memória alimentar. Mas as pessoas mais jovens como você já nascem sob a égide do supermercado. Já nascem sob a égide do produto ultraprocessado, do produto congelado. Então, aí quando você se vê frente aos produtos in natura, você acaba sempre errando na mão. Na semana passada, nós mostramos um pouco da história do Seu Genésio e do Geovane, o filho dele. Eles são donos de uma propriedade no Distrito Federal. Vivem da soja, do milho, do feijão e do trigo. Eles comentaram com a gente a respeito do desperdício. Um problema que o velho e experiente agricultor conhece bem. Começa nas lavouras. Isso mesmo, na plantação. E olha só este dado, 10% do que se produz nem saem do campo. Se dá uma tempestade de granizo, vem um bicho e fura aquele plástico, cada bolsa daquelas são 3 mil sacos de milho ou soja que está, ou feijão, que está armazenado dentro daquele silo. Então, isso é o maior perigo que tem e que vai gerar o desperdício. Ele investe pesado na tecnologia. Sabe que a escolha certa garante a safra. Uma das aquisições foi esta colhedeira de mais de 1 milhão e 500 mil reais. É uma máquina aqui que não causa dano no grão, que hoje danificar o grão, quebrar, vai dar resíduo lá na entrega, vai dar desconto. Isso é perda que tu estava há pouco falando atrás do desperdício em desprodução. Então, nessa colhedeira, nesse modelo do rotor, não há desperdício de grão, não trinca, é muito pouco dano mecânico para a produção de semente, para a multiplicação de semente. É uma excelente máquina, porque tu pega as com um selinho de vara, danifica o grão, as sementeiras não recebem, o que pandemam, onde se dá mais de 8% de grão trincado, eles não recebem, já vai para comercial. E as perdas continuam durante o transporte dos alimentos do campo para as cidades. Nas rodovias, 10% do que estão nos caminhões e carretas ficam nas estradas. Sempre estraga, mas daí vem o quê? Vão para a verdura que vai para a Seasa. Para aí, pega essas estradas aí do interior, tudo de poeira e coisa, chega lá de que maneira? O Brasil teve um crescimento urbano tardio e desordenado. Com isso, as zonas de produção estão cada vez mais distantes dos centros de consumo. As cadeias nossas são muito longas. Os alimentos fazem um longo percurso para chegar até a mesa. Esse processo de transporte é responsável por sucessivas perdas. Por quê? Porque além da condição de você colocar em caminhão, transportar, a maior parte do nosso transporte é para a ferrovia, nós ainda temos um histórico problema de embalagens que não foi resolvido no país. Nós ainda continuamos, muitas vezes, usando embalagens totalmente inadequadas para transportar alimentos. Desperdício no campo, nas rodovias e também por parte do consumidor. Eu fui produtor de maçã no Paraná. A maçã a gente pegava com a palma da mão, virava, botava num saco, porque qualquer apertada apodrece. No mercado o pessoal começa a apertar e jogar uma em cima da outra. O tomate, qualquer alface, vira tudo, cenoura, beterraba, o que for lá é tudo apertado, estragado. Isso aí gera desperdício. É motivo de preocupação. Desperdício de alimento significa que alguém está deixando de consumir. Cada vez que você desperdiça alimento, cada vez que você manipula mal, ou no porteiro adentro, na produção, ou no transporte, ou na distribuição, na comercialização, e no consumo dentro da própria casa, cada vez que você manipula mal, que você tem desperdício, você, de alguma forma, está aumentando os seus gastos. Ou porque os preços dos alimentos vão subir, ou porque você está gastando e jogando dinheiro fora. Quando você joga alimento que apodreceu, que você deixou ficar na geladeira por tempo exageradamente longo, você está jogando o seu dinheiro fora. Até na própria escola tem que ensinar, né, que não pode desperdiçar. Em casa também, né, os pais, né, como nem em casa mesmo, eu falo, ó, vamos aproveitar. Veja neste programa. A iniciativa no Distrito Federal que tem ajudado a acabar com o desperdício e garantindo comida para essa turma aqui, tudo isso é daqui a pouco, não saia daí. O dado da ONU que mostramos no início do programa que revela, por ano, cada pessoa desperdiça cerca de 300 quilos de alimentos, assusta quem está no campo. Isso tudo? Isso tudo. Armazém para armazenar grãos. Não tem quantas... Se tu andar por aqui, na beira da estrada, tu vai ver silo, bolsa, para armazenar. Tudo armazenado na lavoura, ao tempo. Nossa equipe foi até a SEASA, Central de Abastecimento do Distrito Federal. É uma espécie de feira. Os comerciantes são produtores rurais. Pessoal que traz a mercadoria direto do campo. Frutas, verduras e hortaliças. O consumidor vai lá atrás de tudo fresquinho e de preço mais em conta. O percurso da propriedade até a central, às vezes, é longo. 50, 60, 70 quilômetros. E aí, alguns produtos chegam amassados. Ou, digamos, com algum defeito de fábrica. Tem ainda aqueles probleminhas provocados por quem aperta muito na hora de escolher e não leva. Antes, eles iam para o lixo. Até que a SEASA lançou uma campanha para combater o desperdício. Os produtores separam o que já não está tão bonito, mas ainda pode ser consumido. E doam. Os beneficiados são instituições, como creches e asilos. Uma riqueza que chega à mesa de mais de 40 mil pessoas. Nós recolhemos, em média, 22 toneladas, meias de alimentos bons para o consumo, mas que, infelizmente, iam para o lixo. Hoje, esse alimento é recolhido pela SEASA, é encaminhado para o banco de alimentos. E aí, esses alimentos são distribuídos para as entidades beneficientes. São hoje 167 entidades, beneficiando em torno de 43 mil e 800 pessoas. O Seu João marca ponto por aqui todos os dias. O produtor vende hortaliças, principalmente tomate. Ele explica que não é lucro voltar com o alimento para a propriedade. E por que não doar? Já passei por isso já, então por isso que eu faço mais doação. Às vezes, muita gente que não passou por isso, às vezes, não fala, ah, isso não vale nada, joga fora, né? Aí eu tenho na minha roça lá, a vez sobram essas verduras, eu pego junto e trago. E faço doação aqui, para servir para alguém que está precisando, né? Uma das creches que recebe parte dos alimentos é a Renascer, que fica na cidade estrutural a 15 quilômetros de Brasília. Uma vez por semana, a Vera recebe as doações para alimentar quase um batalhão de crianças. Meninos e meninas que passam 10 horas na instituição. Nós temos crianças aqui, que fazem essas 5 refeições diárias, durante 5 dias da semana, e que na segunda-feira eles chegam aqui com muita fome. Porque no sábado e domingo, muitos vão junto com os pais, lá para o aterro, e alimentação muito precária dessas famílias. São mais de 200 quilos por semana. Ana, abre a geladeira para a gente ver o que tem. Olha aí, legumes, verduras, frutas, que beleza, hein? Agora é a hora de preparar a comida dessa garotada. A Marlene e a Ana são as cozinheiras aqui da creche. Elas preparam por dia cerca de 40 quilos de alimento aqui. A gente tem a janta que vai ser servida daqui a pouquinho. Ana, conta para a gente o que a gente tem de refeição aqui. Hoje nós temos aqui macarrão, chuchu e cenoura e linguiça. Eles adoram essa sopa. Tem dia que não sobra nada. Nossa, tem dia que se pudesse eles pediam para repetir novamente. Mas não sobra nada de remenso. Eles amam. Agora vamos mostrar para o pessoal de casa como é que a comida está bonita? Mostra aí para a gente. Olha só que beleza. Olha aqui, gente, que delícia. Comida boa, quentinha e feita com carinho dá nisso mesmo. O prato fica vazio rapidinho e as irmãs Ana e Marlene cheias de felicidade. Como é que você se sente em trabalhar alimentando tantas crianças? Nossa, eu me sinto super orgulhosa. Porque assim, é como se fosse o nosso filho, né? É como se a gente estivesse preparando para o nosso filho. E isso é muito gratificante. Saber que a gente está preparando aquele alimento para as crianças. Com amor, com carinho. E ver elas poderem comer aquele almoço, aquela janta. E saber que foi eu que preparei, que fomos nós que preparamos. E a gente fica super orgulhoso de ver aquelas pequenininhas ali com mim. Eu me sinto assim muito, com muita satisfação. Me sinto muito realizada. Esse foi um sonho que nós compramos juntos. E hoje a gente vê a creche renascer como ela está hoje, né? Lógico, começamos, era muito difícil a nossa situação aqui, junto com essas crianças, junto com essa comunidade. E hoje assim, nós temos assim um sonho mesmo. No último programa, mostramos que o João é dono de uma propriedade onde cultiva os orgânicos. O produtor economiza água, abandonou os agrotóxicos. E olha bem isso, faz de tudo para combater o desperdício. Uma campanha que vai além do plantio. Agora o João trouxe a gente para conhecer a casa onde ele mora. E aqui não é muito diferente da plantação não, viu? A sensação que a gente tem é que a gente está no meio de uma floresta. Dentro da casa é tijolo de barro puro. O corremão da escada é de bambu. Pode dizer, diferente, né? E aqui fora a gente ainda encontra a fossa ecológica. Olha só que interessante. O que chama fossa de banana ou fossa de evapotranspiração. Que é uma simples bacia vedada com ferro e cimento ou com lona azul, tá? De um metro e meio de profundidade por quatro de comprimento e dois de largura. Que o cano somente da privada, não da pi do chuveiro. Só o da privada, vem pra cá, tá? O cano desce. Lá no fundo da bacia a gente tem os pneus, tá? Que a gente faz um túnel de pneus, um cano de pneus usados. A gente já está aproveitando o material, né? Esse cano, ele entra dentro do pneu, tá? O cano da fossa. E os lados desse cano a gente coloca em túnel. Depois que a gente tampa o pneu, com esses pedaços grandes, vem uma faixa de brita. E depois uma faixa de areia. E depois a última faixa é a faixa de terra com o adubo. E as plantas que são a última faixa por cima, que são as bananeiras e as plantas ornamentais. Boa iniciativa, João. Economizar os recursos ambientais é preciso. E no próximo bloco, a opinião de quem está no campo a respeito do aumento da produção de alimentos. Pra mim, investimentos em pesquisas. Vai faltar terra e tá tendo uma expansão populacional da área urbana muito grande, né? Tá tendo uma pressão urbana sobre as áreas agricultáveis. A Organização das Nações Unidas afirma, até 2050, a população vai chegar a mais de 9 bilhões de pessoas. Os dados da ONU mostram também que até lá, a produção de alimentos tem que aumentar 80%. Será que expandir a produtividade no campo significa usar mais terra? Quando a gente fala em aumento da produção agrícola, com certeza tem toda a problemática de ampliar o uso da terra. E aí, com as mudanças climáticas, principalmente, quando a gente se considerar, se lembrarmos os dados oficiais do próprio governo brasileiro, do Ministério de Ciência e Tecnologia, do Ministério do Meio Ambiente, que associam a maior parte da contribuição brasileira de emissão de CO2, né? De gases de efeito estufa à questão da alteração do uso da terra, né? Ou seja, o desmatamento e o estabelecimento de áreas agrícolas, né? Agricultura e pecuária no Brasil é considerado mais de 80% dos gases gerados em relação a mudanças climáticas. Então, claro que num projeto de expansão da agricultura e da pecuária, esses temas são muito relevantes nos aspectos ambientais, sociais e econômicos, mas há a possibilidade de um enfrentamento nesse sentido, né? De coacionar melhor esse processo. Na propriedade do João, o sistema é o agroflorestal. Isso quer dizer que a terra é a mesma para cultivar hortaliças, frutas, verduras e vários tipos de plantas. Aqui a filosofia é tudo junto e misturado mesmo. Para a produtividade ser boa, não precisa de tanto espaço. Ou seja, seria plantar mais sem usar tanta terra, é isso? Perfeitamente. Além disso tudo, como a gente tem cinco plantas por canteiro, a gente tem cinco em um. Então, cinco vezes menos terra para produzir a mesma coisa. E, consequentemente, não tem mato, porque as plantas juntas não deixam vir o mato, porque elas ocupam todo o espaço. Então, você acaba economizando o mais importante, que é a mão de obra, que hoje é o mais caro, o que mais dificulta hoje a agricultura familiar, é a mão de obra, a falta de mão de obra. São mais de 100 tipos de plantas, 30 alimentos orgânicos, como o morango, que digamos é o carro-chefe da casa. O sítio produz, em média, 80 toneladas de alimentos por ano. O João conta com apenas cinco funcionários que dão aquela força no campo e na hora de deixar tudo preparado. E ele coloca a mesma mão na massa, verifica se está tudo certo. E aí já faz as contas pela calculadora do celular. É que os alimentos daqui são vendidos para três feiras orgânicas de Brasília. Você aprendeu na prática com seu pai, né? Mas hoje você vai em busca de informação. É necessário sair só daqui da terra, ir atrás de informação, se especializar. O que você fez para poder acompanhar isso aí? Eu fiz alguns cursos, treinamentos, acompanhei em fazendas que produziam café há 50 anos. Então, fui pesquisando em livros até chegar ao ponto que, assim, não sou um expert em café, mas entendo bastante. Você acompanha a questão da tecnologia no campo? Sim, acompanho. Eu vejo o que eu te falei em livros, reportagens. Vai faltar terra e está tendo uma expansão populacional da área urbana muito grande, né? Está tendo uma pressão urbana sobre as áreas agricultáveis, que é um grande risco que a gente está correndo. Eu acho que o maior risco é esse. Nós estamos pegando áreas que são agricultáveis, áreas boas para a produção, que estão prontas. Áreas que estão aí há 50 anos produzindo e que, de repente, estão se vendo forçadas a virar a cidade. Eu acho que esse é um dos maiores problemas. Inclusive, aqui no DF, está tendo esse problema. As terras não estão sendo regularizadas aos produtores por causa da expansão populacional. Estão pegando essas terras agrícolas e reservando elas para a cidade. Eu acho que é meio contraditório pensar que a gente precisa de alimento, precisa de ter uma qualidade de vida, de manter a nossa água, o meio ambiente e estar colocando cidade em cima dessas terras. Eu acho que a cidade tem espaço para crescer verticalmente e não horizontalmente, ocupando a área agrícola. Até 2050, o mundo tem que aumentar a produção de alimentos em 80%. O Brasil está dentro disso. Não tem como escapar. Ele tem que aumentar também. Você, que está com a mão na semente, sabe, a gente que só come, só compra, às vezes não sabe a dificuldade de obter o resultado que vocês obtiveram, obtém a cada ano. O que você acha disso? Tem que aumentar tanto? É possível? O que falta? O que você acha que é preciso fazer? Tem que se investir muito em pesquisas e tecnologias para poder conseguir isso. Porque hoje, no meu ponto de vista hoje, para amanhã não se consegue fazer isso. Então tem que ter um período longo de estudos e pesquisas de desenvolvimento de genética e melhoramento de solo para poder as plantas conseguirem produzir mais. Que isso vem sendo feito. A cada ano se consegue produzir um pouco mais do que o ano anterior. Mas não sei se será um aumento tão grande de produção como se espera para 2050. Até porque você falou comigo que a questão pode se bater no problema da área, né? Não ter terra para tanto aumento, né? Não tem terra. Nós já estamos desmatando mais do que deveria. Eu acho que deveria parar aí e procurar outros meios para aumentar a produtividade, não aumentar as áreas de plantio. Uma mesma planta conseguir produzir mais. Que é o caso do milho, que há 15, 20 anos atrás se produzia 80, 100 sacos por hectare. Hoje se produz 200, até mais de 200 sacos por hectare. Então eu acho que é por aí que vai se conseguir produzir mais alimento para tanta gente, né? José, Giovanni, Seu Genésio e João já pensam no desafio de aumentar o trabalho, aumentar a produção. Eles e milhares de produtores rurais espalhados pelo país. Afinal, tem consciência que precisam vencer os desafios. Quem está no campo sabe a importância da tarefa que se repete todos os dias. Eu espero que a gente saiba que tem que produzir e que tem essa função social. Mas parece que o pessoal da cidade não tem essa mesma consciência. Então a gente espera que o pessoal da cidade veja no produtor um aliado e não um adversário. Meu finado vô falava que um ser humano precisa pelo menos uma vez ao ano ir a um médico. Pelo menos uma vez ao ano ir na igreja. Mas talvez precisa de um policial no ano. Talvez. Agora, o ser humano precisa no mínimo três vezes por dia de um produtor. É. Isso no mínimo três vezes ao dia. Gostou do Meio Ambiente por Inteiro? Então reveja este e outros programas no site da TV Justiça. www.tvjustiça.jus.br Mande também sugestão de reportagem. Meio Ambiente por Inteiro, arroba stf.jus.br Semana que vem tem mais. Música Legenda Adriana Zanotto